Já está em exibição nos cinemas o filme baseado na trágica história do submarino nuclear russo Kursk, que se afundou em 2000 no mar de Barents. Muitos tripulantes morreram de imediato. 23 membros da tripulação conseguiram resistir durante algum tempo num compartimento de estanque, acabando por morrer por falta de oxigênio. Na altura, vários países ofereceram-se para ajustar no resgate, mas a Rússia dizia ter tudo sob controlo. E enquanto isso, a tragédia acontecia. Eu conhecia superficialmente a tragédia do Kursk, mas uma coisa guardei comigo daquilo que ouvia nas notícias, aquele bater, aquele pedido de ajuda. O filme, realizado pelo dinamarquês Thomas Vintenberg, estava para ser rodado na Rússia, mas acabou por ser filmado no sul de França. Tem nos papéis principais a francesa Léa Cédou, o britânico Colin Firth e o belga Mathias Cunard. Ele é o líder, o defensor, o pai e o líder espiritual para a sua tripulação. E ele fazia parte da armada russa há muitos anos. The Guardian Army for many, many years. Transcrição e Legendas Pedro Negri